Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é segunda-feira, como vocês podem ver, eu acabei de acordar. Hoje, agora, nessa parte, assim, do início do dia, eu tenho algumas coisas pra resolver, mas é em casa mesmo, né? Online. Então, vou mostrar pra vocês aqui qual vai ser o meu café da manhã, o que a gente vai fazer por aqui hoje. Eu já peço pra você deixar o seu like aí, porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e me segue lá no Instagram também, tá bom? Vou mostrar agora pra vocês qual que vai ser o meu café da manhã. Esse daqui vai ser meu café da manhã, ó. Um pedacinho de bolo de baunilha que eu fiz ontem. Vou comer aqui agora. Pronto, gente, finalizei o dia de trabalho por trás das câmeras, né? Não pela frente, na frente das câmeras. E aproveitei agora mesmo, nesse minuto também, já dei uma tiradinha na minha sobrancelha, porque tava horrível, tava parecendo umas perninhas de barata. Agora deu uma melhoradinha. E agora já tá de noite, eu vou dar uma lavada aqui na louça, que eu tenho que lavar. E vou limpar o armário também. Não vou limpar por dentro hoje, porque falei que já tá de noite, né? Eu tenho que fazer janta e tudo mais. Mas eu vou dar uma limpadinha pelo menos por fora, pra amanhã a gente já receber o micro-ondas novo, né? Como eu uso muito essa bancada aqui de auxílio pra algumas coisas, ela acaba ficando bem sujinha, então eu gosto de tá limpando assim todo dia, se possível. Eu tenho que limpar também aqui por fora a airfryer, acumula pó, o liquidificador, peraí, deixa eu focar vocês. Liquidificador, a gente vai fazendo as coisas, aí vai espirrando, vai ficando imundo, né? Então tem que limpar também. Mas eu vou começar pela louça. Aqui estão as loucinhas que eu tenho que lavar, não tem muita coisa não, só uns pratos, a maioria dos copos. Aí eu coloquei ali, ó, o celular com a série que eu tô assistindo, pra eu continuar assistindo enquanto eu lavo a louça. E vamos lá, né? Aguinha gelada, mas tudo bem. Tchau. 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 Estou fritando um alho aqui pra fazer um arroz, pra gente jantar e também eu já vou deixar pronto pra amanhã, porque amanhã eu tenho coisa cedo, né? E aí eu já vou deixar pro Islas comer antes de trabalhar, porque amanhã ele vai entrar de tarde. Já tá bom, senão vai ficar muito queimado. Lavei a louça aqui, gente, agora eu vou dar uma lavada na pia, já faz alguns dias, acho que uns dois dias que eu não lavo ela. Então eu vou dar uma lavadinha com sabão, bombril, pra deixar limpinha. Tchau. Agora sim, a pia tá limpinha, a loucinha me recusou a secar, vai secar ali sozinha, e vou limpar agora aqui o armário. Vou limpar de cima pra baixo, né? Então vou começar por aqui pelos nichos. Esse nicho eu deixo umas coisinhas aleatórias, né? Café, açúcar, sal. Aí tem decoração também. Aqui é o adoçante que eu uso, que é o stevia. Óleo de coco. Aqui é o xarope. Gente, esse xarope aqui minha mãe vende na lojinha dela. É o xarope da vovó. É bom, hein? Pra tosse, eu gosto muito dele. Ele só não me ajuda muito na tosse alérgica. Mas nas outras tosses, gripe, tudo. Ó, aqui fala que ele é bom pra tosse, bronquite, pneumonia, resfriado, inflamação de garganta. Gosto muito dele. Aqui tem o meu carrinho de mercado e as xicrinhas de café, né? Certo que o Islos nem toma café nessas xícaras. Ele toma na caneca, porque ele toma bastante, né? Mas aí quando vem visita, a gente usa. Não é sempre que vem visita aqui, né? Mas às vezes... Meu timer de porquinho que eu amo. Perfeito. Aqui tem um boleto, conta de água. Ai, ai. Aí o que eu vou fazer? Esse paninho aqui que tava na pia, eu esfreguei ele, né, com detergente. Vou passar ele aqui pra tirar o pó primeiro. E aí agora eu vou vir com esse outro pano aqui, seco. Tô sem lustra móvel? Então eu vou passar só um alquino. Deixa eu pegar lá. Eu sempre falo isso pra vocês, tem gente que fala que faz mal passar álcool nos móveis, né? Mas eu gosto, gente, eu passo. Prefiro passar álcool do que vinagre, aquelas misturinhas, sabe? Pronto, limpei esse, aí colocar as coisas de volta no lugar e fazer a mesma coisa do outro lado. Agora aqui na parte de baixo, nessa cesta aqui, eu tô sem ovos, né? Aí eu coloquei os limões e aí eu vou tirar airfryer, liquidificador, vou colocar ali em cima da pia pra poder esfregar. Eu vou usar o desengordurante, já mostro pra vocês. Mas aí, uma coisa que eu coloquei aqui em cima, que são essas duas decorações daqui, ó. O porquinho, que eu não desapego desse porquinho porque eu sou apaixonada nele. E o carrinho, eu coloquei ali escondidinho, mas são decorações que eu deixo em cima do micro-ondas, né? Então quando o micro-ondas novo chegar, eu vou pôr um paninho e colocar em cima. Normalmente o porquinho, assim, eu vou revezando, sabe? Quem é mais antigo aqui no canal, já sabe, né? Como é que eu coloco. Essa daqui também, às vezes, eu coloco em cima do micro-ondas, mas aí a gente vai ver. Agora o importante é limpar, né? Eu vou tirar as coisas, colocar em cima da pia pra eu poder esfregar. Antes de tirar o liquidificador daqui, eu já vou até limpar logo. Vou usar a buchinha com sabão, vou usar o lado verde, porque ela já tá bem desgastada. Então não vale arranhar. Aí fica limpinho, né? Só essa base aqui que eu tava fazendo, eu nem lembro o que foi que eu fiz, que aí espirrou, sabe? Mas é coisa pouca mesmo. Vou passar o pano assim, pra tirar o sabão. Devia ter usado o outro, né? O úmido, mas tá bom. Agora eu espirro um alquinho também, pra ficar bem limpinho. Agora que eu comprei o micro-ondas branco, eu queria deixar meus eletros todos brancos, né? Tipo, Airfryer, tudo, né? Mas eu... E pra pegar desse liquidificador, gente? Rosinha, maravilhoso. Vermelho, eu ia falando. A Britânia até lançou a Airfryer rosa, né? Mas é tão cara, gente, 600 reais, comparado ao valor das outras, né? Mas aí acho que eu vou ver o que eu vou fazer. Também não adianta comprar as coisas agora, que eu não preciso, né? É só... É um desejo do meu coração pra um dia padronizar as cores dos meus eletros. Mas eu não preciso trocar de Airfryer agora, porque a minha tá boinha, né? Mesma coisa esse liquidificador, e eu amo rosinha. E não sei se fica branco com rosa, né? Acho que vai ficar legal, mas... Não é pra agora não, gente, que eu não preciso trocar nada, graças a Deus. Era só um micro-ondas mesmo. Ó, prontinho, limpei. Agora eu vou colocar lá em cima da mesa. Da mesa não, da pilha. E aí, gente, eu vou espichar, ó, esse Mr. Músculo aqui pra dar uma esfregada na bancada. Músculo aqui Prontinho, limpei aqui. Aí eu vou tirar o micro-ondas e vou colocar lá em cima da mesa, que o Islas falou que ia fazer... Ia ver o que ia fazer com ele, né? Aí eu vou deixar ele lá em cima da mesa, já deixar aqui livre pra colocar o outro. E eu acho que o outro eu não vou colocar aqui nesse canto. Acho que eu vou deixar ele no meio, sabe? O... O liquidificador ali, Airfryer aqui... Não sei, vou ver. Decidi que eu vou deixar o liquidificador desse lado, porque a probabilidade de eu derrubar ele, Deus o livre guarde pra lá, é maior do que derrubar Airfryer, né? Que é mais pesado. Então eu vou deixar ele ali, ele aqui, a garrafa de café. Isso daqui tá aqui, só... E depois o micro-ondas. Tô fritando um alho aqui pra fazer um arroz, pra gente jantar, e também eu já vou deixar pronto pra amanhã, porque amanhã eu tenho coisa cedo, né? E aí eu já vou deixar pro Islas comer antes de ir trabalhar, porque amanhã ele vai entrar de tarde. Já tá bom, senão vai ficar muito queimado. Acabou que eu fiquei fazendo as coisas hoje durante o dia, e nem fiz minha unha. Mas tá super descascada, então eu vou pelo menos tirar o esmalte. Não vou pintar agora, porque daqui a pouco a gente vai dormir, né? Mas aí amanhã, quando eu chegar das consultas, da rua, né? Eu já dou uma pintadinha. Acho que eu vou pintar de preto. Vou comprar um esmalte branco, pra fazer francesinha. Acho que eu comentei com vocês lá no Instagram. Eu gosto de fazer francesinha com corretivo de escola, sabe? Só que aí o meu tava duro, e aí ficou horrível a francesinha, ficou grossa, sabe? Ficou bem feia. Aí preciso comprar um esmalte branco, ou um corretivo. Eu sei que tem gente também que usa aquelas tintas, tipo de tecido, né? Pra fazer francesinha. Mas aí eu vou ver, eu preciso comprar uns esmaltes, eu tô com... Eu até tenho alguns ali, mas... Preciso de umas cores novas, sabe? Vou tirar esse daqui que tá péssimo. A câmera descarregou, coloquei pra carregar, mas aí enquanto eu vou tirando o esmalte, aqui eu vou conversando com vocês, amanhã é terça-feira, né? E aí eu tenho que sair de casa cedo, porque eu preciso ir lá na clínica, onde eu faço exames. Eu vou lá primeiro pra pegar o resultado dos exames que eu fiz por um de fundo, que não tem nada a ver com a cirurgia, é... Pavanicolado transarginal e ultrassom da mama. Aí eu vou pegar, que foram os exames de rotina que a ginecologista me pediu, e aí de lá eu vou pra clínica, onde eu faço as consultas, que eu vou passar com a Nutri, vou pegar o meu laudo, ai gente, meu Deus do céu. Vou pegar o laudo, né, que é o último que falta, e também o cardápio. Acho que vai ser o pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico, né, dos primeiros dias. E aí depois, no mesmo lugar, eu já tenho a consulta com o ginecologista, eu vou ver o método contraceptivo, né. Gente, eu tô com muito medo do Dio, sincera... Olha, eu tô balançando a mesa, tá balançando vocês, peraí. Pronto. Eu tô com medo de colocar Dio, primeiro, por causa da dor que falam, né, que dói muito, e que a pessoa fica também com muita dor nos períodos, né. E aí, mas o meu medo mesmo não é nem esse, porque a dor amém, né. O meu medo mesmo é... Eu vi tantos relatos, tantos relatos, ai, o Dio saiu do lugar, e diz que é mó transtorno, sabe, que o corpo expele. Sei lá, tô com medo de colocar o Dio. E aí eu pensei no Implanon, né, que é o do... Que é tipo um caninho bem fininho que coloca no braço o implante. Dizem que é perfeito, dizem que é uma das melhores alternativas de todas, porém, o meu convênio acho que não cobre, né, na verdade parece que nenhum convênio cobre. E aí tem que comprar, né, o convênio coloca, mas não cobre o produto. E é mil reais, gente, um trenzinho daquele. Certo que eles duram três anos, né, mas agora não cabe no meu orçamento comprar um implante de mil reais pra colocar no braço. E aí a outra alternativa são as injeções, né, porque eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas já devem ter escutado eu falar. Quando a pessoa faz bariátrica, principalmente a bypass, os comprimidos perdem um... Perdem. É. Perdem um pouco o efeito, entendeu? Então, se eu tomar aquela pílula de comprimido, eu vou estar, assim, brincando com a sorte, entendeu? E aí por isso que é recomendado a gente usar outro método. E aí eu tô na dúvida, gente, porque a injeção tem aquela questão de que engorda, né? O celular tá escorregando, gente, desculpa. Tem a questão de que engorda, e aí... Mas aí eu já vi muitas meninas também que fizeram a bariátrica e tomam a injeção e não tem problema. Mas aí vai de corpo pra corpo, né? E eu não sei agora o que eu vou fazer. Mas aí nada... Vou resolver nada sem conversar com o meu médico, né, ver o que ele acha. Na verdade, eu passei com uma médica, e aí foi ela que me pediu os exames e eu fiz. E aí agora o meu retorno, hoje, vai ser com um médico. Não vai ser com a mesma médica que pediu os exames. Porque o retorno com ela eu só tinha pra finalzinho de setembro. E eu preciso começar a tomar o contraceptivo logo, né, gente? Porque daqui, se Deus abençoar, logo eu vou operar. Então eu já preciso começar a tomar. Então eu marquei com ele mesmo. Já que não vai me examinar, eu só vou levar o resultado dos exames e ver como que vai ser essa questão, né? Então não tem problema. E aí, quando eu sair de lá, dessa consulta do ginecologista, eu quero ir gravar uns achadinhos pra vocês e depois vir pra casa. Ai, hoje o dia vai ser corridinho, mas glória a Deus, né, gente? Eu prefiro um dia assim do que um dia parado. Eu me sinto muito mal. Eu fico... Sabe aquele negócio mente vazia? Eu sinto de... Então é melhor ter o que fazer do que ficar em casa assim, né? Ficando ansiosa. Então é melhor mesmo ter o que fazer. Ó, tirei o esmalte. Aí, nem vou passar nada. Vou ficar assim mesmo. E amanhã eu pinto. Já contei pra vocês como vai ser o meu dia de amanhã, né? Mas eu vou gravar vlog pra vocês de tudo, do laudo. Vou mostrar o cardápio, gente. As palavras estão sumindo da minha mente. O cardápio e o microondas novo, né? Claro. Aí eu acho que amanhã, quando eu chegar em casa, ele já vai estar por aqui. amanhã, acredito que ele sai pra entrega cedo. Então, como o Islas vai entrar à tarde no trabalho, provavelmente ele vai estar em casa na hora que chegar. E aí, quando eu chegar em casa, ele já vai estar aqui. Eu vou falar pra ele nem abrir, que é pra gente abrir juntas. Nós duas. E você, você e eu. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir pra você que assistiu esse vídeo até aqui deixar nos comentários pra mim esse emoji aqui de coraçãozinho, cheio de raios de luz. Porque assim que eu estou me sentindo, muito feliz. Então, deixa aí nos comentários pra eu saber que você, amiga, quer assistir o vídeo até o final, tá bom? E vai me seguir lá no Instagram, amiga. Que amanhã, por exemplo, eu vou pegar o laudo. Então, eu já vou mostrando umas coisinhas assim lá, ao vivo, em tempo real. Então, me segue por lá também que a gente conversa bastante, tá? Então, é isso, gente. Um beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Espero vocês aqui amanhã no próximo vídeo. Tchau.